Quando eu escrevi esse livro, eu já pensava na possibilidade de algumas dessas letras pudessem ser utilizadas em músicas. E esse livro é composto de versos, pequenos textos, que são sínteses do que eu longamente escrevi. Platão tinha razão, amo o que não tenho, desejo o que me falta. Se cuide das causas, os sintomas se vão. A morte, uma bolha com uma sorte de escolha, que faço desatento a cada momento. Cada vez mais é, minha fé, minha experiência vem, minha fé, minha crença vem da minha experiência. Fico tão à vontade comigo como fico perto de uma amiga. Não é que eu não tenha tempo por prazer, é que escolho outras coisas para fazer. Está tudo no Luiz Sarmento, blogspot.com E é O Que Me Toca Fica, é o livro. Escolho que morro a cada vez que me mato no ato que faço. Escolho que vivo e consigo a cada cuidado que tenho comigo. Em cada alegria vivo, em cada tristeza morro, ao meu lado vivo, peço socorro, enfim sou remédio de mim. Sou um homem incomum como qualquer um. Na verdade, são duzentos e poucos e poucas pequenos textos que talvez possam se tornar músicas, letras de músicas. Estou à procura de músicos que se interessem. O livro está disponível nesse blog. O livro se chama O Que Me Toca Fica. O Que Me Toca Fica.